Olá meus amigos, hoje vou vos ensinar a fazer uma decoração diferente, vou vos ensinar a fazer um avião, começar por escolher uma cenoura, mais ou menos regular, tem esta parte assim mais grossa que esta, esta mais fina, depois vamos fazer o cockpit, vamos descascá-la, vamos fazer o cockpit do piloto com esta peçazinha, vamos tirar, vamos tentar deixar o verde para fazermos a nossa hélice, vamos arranjar duas cenourinhas, assim, recortá-las, vai ser para a frente, duas para trás, a nossa hélice e a parte de trás, é muito simples de fazer, já preparamos aqui os nossos palitos, cortamos o palito ao meio, assim, vamos começar a montar o nosso avião, vamos começar a montar, aqui em baixo, vai dar a nossa hélice primeiro, aqui, mais ou menos centrado no meio, e vamos ver, vamos fazer um pouquinho aqui de força, ela está, está um pouquinho grande, vamos cortar um pouquinho mais, e vamos cortar, vamos pô-la, aqui, vamos colocar mais um, mais um, é muito simples de fazer, e vamos empurrar com a faca, agora, agora, aqui, viramos, vamos fazer o processo deste aqui de baixo, vai levar duas hélices, aqui, vamos tentar, um, vamos colocar mais um, vai ficar daqui, com a ajuda da faca, e vamos fazer o mesmo processo, aqui, aqui, na parte de cima, tentar centralizar, vamos cortar aqui o nosso palito, isto é muito simples de fazer e fica muito giro, aqui, ao auxílio da faca, vai junto, vai junto, aqui, para trás, também, a cenoura convém, a cenoura convém ficar um pouco na água, para ela ficar boa de trabalhar, se não, seca ela parte, e não dá o efeito que a gente quer, aqui, tentar, vou aitar aqui um pouquinho, aqui, ou aqui, com a parte de trás também, também resulta, aqui, um pouquinho, o nosso, o nosso avião está, vamos pôr aqui esta partezinha aqui, vamos colocar, um pouquinho, isto é um trabalho um pouco minucioso de fazer, mas, com paciência, eu já adiantei as peças, porque, como devem calcular, demorou um certo tempo, vou ver, e agora, aqui, a nossa hélice, a nossa hélice, a gente já perfura aqui um pouquinho ela, e, vamos encaixá-la, tentar encaixar, aqui no verde, ela, e, temos o nosso avião, da segunda guerra mundial, prontinho, espero que gostem da minha, da minha opção de hoje, boas decorações, e um até já, e vamos dar uma volta até ao Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto